Aqui de três ovos, já coloca aqui no liquidificador, em seguida você vai colocar três quartos, né, do copo americano de óleo, vai dar uma 150 ml. Mistura aqui também. Você vai colocar junto o leite, ó, um copo de leite americano, do copo americano, e vou bater aqui, gente, por uns dois minutinhos. Vou tampar aqui e vou pra bater. Olha aí, pessoal, tô com uma vasilhinha aqui, a peneira, e vou começar a peneirar, né, a farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou usar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto